Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ Quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro noticício de hoje Galera, antes da gente começar Meu canal novo falando de futebol Tá aí na descrição, se você curte, clica lá E se inscreve, tá bom? Bom galera, Black Myth Wukong é um dos grandes Nomes pra esse ano, é um dos grandes Jogos que devem ser lançados E se cumprir o que tá prometendo, promete Ser o estouro, certo? Muita gente Tá falando, ah não, esse vai ser o jogo do ano e tal Calma, né? É um estúdio que a gente não conhece Muito, né? Ou quase nada E, assim, estamos falando De trailers e gameplays, parece promissor Mas temos que aguardar A questão é que De acordo com uma declaração de um dos cofundadores Do estúdio, Aldeguardian Tá? A equipe Está enfrentando enormes desafios À medida que se aventura no desenvolvimento para PC E consoles, uma área nova Mas, uma área nova para eles O estúdio agradeceu o entusiasmo dos jogadores Mas também reconheceu a responsabilidade De satisfazer as elevadas expectativas Do público Tá? Então, assim, isso aqui É um negócio Que é a faca de dois gumes da mídia, né? Óbvio que você é uma empresa Tá começando, que a galera não conhece Lá da China e tal E você ganha esse reconhecimento mundial Pelo nível do trabalho que você tá mostrando Você está mostrando A pressão aumenta, sim A expectativa agora para esse jogo Ela é altíssima Se ele saísse Sem toda essa mídia que ele recebeu Né? Sem todo mundo falando Empolgando e tal Ia ter essa pressão toda? Não Mas ia ter muito menos venda Você pode ter certeza Porque esse jogo hoje É garantia que vai vender bem Garantia Tá? Per tudo que já aconteceu E tudo isso é muito Pela repercussão midiática Que esse jogo tomou E, é claro A qualidade que ele mostra A galera gosta Vai compartilhar o negócio Cresce, cresce, cresce Mas, sim, de fato É uma pressão que esse Né? É... Estúdio nunca enfrentou Espero realmente Que eles consigam entregar Um bom trabalho Porque esse jogo realmente Tá sendo uma expectativa enorme Porque tudo que eles mostraram É muito impressionante Tomara que seja tudo isso mesmo E, galera Ontem 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 à noite, tá? Foi confirmado A greve Dos atores De videogame Por causa Da regulamentação Da IA Vamos lá O SAG-AFTRA Que é o Sindicato dos Atores Anunciou o início De uma greve Para os atores Na indústria dos videogames Após dois anos Tentando negociar Com as maiores companhias Melhores condições Para os funcionários É... A greve começou Hoje Hoje, exatamente Dia 26 de julho De 2024 Com o objetivo De criar impacto Principalmente Em 10 companhias Específicas Activision Blind Light Disney Character Voices Inc EA Epic Games Formosa Interactive Insomniac Games Take-Two Productions Voiceworks Productions E WB Games São essas as principais empresas Que o SAG-AFTRA Que esse sindicato Está contra Aí tá aqui E é por causa Da inteligência artificial Fran Drescher Presidente da SAG-AFTRA Diz que não vão concordar Em contratos Que permitem as companhias Abusar da IA Em detrimento Dos nossos membros Mas assegura Que essas companhias Quiserem conversar E negociar novamente Os contratos Estão mais do que prontos Para isso Para os principais líderes Da SAG-AFTRA Essas companhias Ganham bilhões de dólares Todos os anos Às custas do talento criativo Que imagina e cria esses jogos Para isso Também conta com O que contribui Os membros SAG-AFTRA Para dar vida aos personagens Do que exige Uma boa compensação monetária E uma política moralmente correta Sobre o do IA Não, cara Assim Eu não sei porque Essa declaração foi feita Ah Essas companhias Ganham bilhões de dólares Às custas do talento criativo Sim Talento criativo que São contratados Concordaram em trabalhar ali E tal Que é normal, né Assim Não tô vendo Nada de errado aqui Né Em relação ao IA Aí eu já tô com vocês E vou falar E assim Não tem nada Para por aí A greve está rolando Tá E O GTA 6 Pode ser impactado por isso Sim Porque a Take 2 está aí na lista O que eu vi, galera E aí assim São muitas Coisas que são faladas e tal Eu concordo Que os atores E os dubladores Eles têm que tentar se proteger Ao máximo Da inteligência artificial Porque isso é uma coisa Uma ameaça muito grande a eles E o que tava se vendo Em certos contratos Que vazaram por aí Tá É que no contrato dizia assim Ah Você vai fazer esse papel aqui E você concorda Que a gente possa usar A sua voz pra sempre Com inteligência artificial Por um contrato Entende Eu acho extremamente injusto Eu acho muita sacanagem Com o ator E eu acho Tá É E que Não tem cabimento Uma coisa dessas Principalmente Para essas empresas aí A gente tá falando De empresas multibilionárias Né É Então Isso é uma das coisas Ok É Vamos torcer Para que essas empresas Entrem em acordo Nós como consumidores A gente só quer O nosso produto bom Certo Só quero o nosso produto bom Tô cagando Pra essas empresas aí Eu quero os produtos bons Então a gente precisa Dos atores Então se vira Dinheiro não falta Tá E sinceramente cara Eu vi Já conversei também Com tubuladores e tal Cara a gente não exige Nada de mais É muita sacanagem Sabe Pelo amor de Deus Entra no acordo E vamos voltar ao normal E vamos voltar a fazer Os jogos Filmes e tal Sabe Pô por favor Pô galera E tá rolando um evento Lá na China Chamado China Joy China Joy China Joy Deve ser 2024 E 3 novos jogos Foram anunciados Para o Playstation Aqui ó Durante o evento China Joy 2024 Vimos alguns jogos Do Play 5 Dando as caras Como Lolan O jogo de ação Aventura Unending Dawn Um título Aparentemente um Souls-like Com mecânica de Sekiro E Project Jin Ni Wei Um RPG de ação histórico Com mistura de Souls-like e Assassin's Creed É um projeto da Sony Chamado China Hero Project Que é um Investimento A China é um mercado Monstruoso E a gente tá vendo Que a China tem Estúdios talentosos Que estão fazendo Bons jogos Estão vindo com força Esses jogos anunciados Parece ser bem interessante Você vê Para projetos iniciais E claro Focados no mercado chinês Eu acho que Isso é uma tendência Que a gente vai ver Nos próximos anos Porque a China Tá abrindo esse mercado E a quantidade de gente lá É absurda E a galera gosta de jogar E lá É insana Então É um troço que faz bastante sentido Vamos ver se os jogos Vem pro Ocidente E se são legais Vamos torcer que sim Bom galera Se você achou Que você precisava De um PC cheio de Paus Agora você vai ter Power World Anunciou uma parceria Com a marca Astrômeda Tá certo? Lá do Japão E lançou Um PC Do Power World Como vocês podem ver Se você ficou muito fã Se você ficou muito fã De Power World E quer aí adquirir Vai atrás do seu PC Cheio de Paus Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Não esqueça de inscrever E clicar no gostei Até a próxima galera Que mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau